Oi pessoal, boa noite. Agora veremos o seguinte, eu vou fazer uma inclusão aqui, tá, da aula 7, vai ser, chamar de painel administrativo, tá, vai ser a aula do painel admin, ok, vamos lá. Que é justamente isso que eu tava sempre clicando aqui em ocultar, né, mandando fechar, tá, eu vou usar duas fanpages, a minha própria, a do grupo CliqueH e a de um cliente, tá, o espaço lounge, vamos lá. No grupo CliqueH, o que que você tem? Agora eu vou clicar em mostrar, o que que esse painel administrativo, ele te mostra, como é que ele é útil pra você, né, como é que ele, ele vai, ele vai, ele vai ser útil, é, pra te permitir gerar relatório, saber como é que a fanpage tá crescendo, quem tá curtindo, é, permitir que você convide amigos, Ele te mostra um resumão, na verdade, de, de, de tudo que tá acontecendo, tá, aqui ó, é, publicações, qual é a postagem? Olha lá, olá pessoal, boa noite, que eu botei agora pouquinho, né, olha lá, já teve um alcance total de 79, é, alguns, ah, algumas matérias, alguns vídeos que eu postei ontem, né, botei no YouTube, E puxei o link pro Facebook, ó, já tem aqui, ó, um alcance total, percebe que, ó, uma matéria que eu, ah, é, coloquei agora pouco, teve um alcance muito maior, do que os que eu coloquei ontem, porque aqui, ó, é um assunto comercial, né, divulgação de serviço, aqui não, aqui é mais relacionamento, é isso que o Facebook pesa, tá, acho que agora deu, deu pra você entender melhor, qual é a função do Facebook, como é que ele enxerga uma, uma postagem, Pô, peraí, então, será que daria certo eu mesclar, tipo, olá pessoal, boa noite, ó, tem um curso novo de tal, 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 pode ser que dê certo, tá bom, pode ser que o Facebook, ele, ele, é, entenda isso, de uma forma mais, é, socializadora e menos comercial, tá, pode ser que sim, não posso te garantir, ok, então aqui você tem informações sobre o que você publicou, quem tá falando sobre isso, o alcance que teve, tá, Só vou clicar aqui dentro, ó, dá um clique aqui, ele abre um gráfico pra mim, tá, com as novas opções, curtir da semana, dos últimos sete dias, é, amigos de fãs, que passaram a, a, a visualizar essa página também, a, pessoas falando sobre, ó, teve um, teve um decréscimo aqui, com relação a, a, a semana passada, né, o alcance total da semana aumentou, tá, Você tem um gráfico, ó, completo, de tudo que você posta, o alcance, quem se envolveu, quem tá falando sobre, o efeito viral, tá, e você deve usar isso como, é, é, métrica pra postagem futura, tá, ok, você pega, ó, aquilo que tiver o maior efeito viral, ó, ó, esse aqui, ó, 3.13%, né, aqui eu tenho um de 2.94, tá, Procura ver o que que tem nessas postagens, e, 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 assim, tenta entender, pra poder colocar a postagem correlata com essa, que, certamente, né, fatamente vai dar tão bom resultado quanto, tá bom? Deixa eu ver aqui na, na fanpage do espaço lounge agora, ó, mostrar, mesma coisa, tá, dá um, um resumão de, ah, de posts, né, que foram feitos, tá, aqui, ó, esse post eu botei agora há pouco, na aula passada, tá, Isso aqui também, ó, foi o, aquele, aquele álbum de fotos, né, perdão, aquela, aquela foto, isso aqui também, ó, já teve alcance, tá bom? Já teve até o seguinte, ó, deixa eu ver aqui se aparece, hum, deixa eu ver se deve estar em notificação, vamos ver aqui, ó, isso mesmo, ó, Fernanda quer curtir o status de espaço lounge, olá pessoal, colocamos novas fotos, acabei de botar agora, 9.37, são 9.52, tá vendo? Então, já tem gente vendo isso, Paulo Henrique Correia, ó, já viu a foto do espaço lounge agora há pouco, a foto que eu acabei de botar, ok? É, esse aqui, ó, comentou a, 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 a foto de manhã, né, lindo, 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 então é pra isso que serve o Facebook, pra relacionar a marca da, 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 da empresa com o cliente, ok? Vou voltar aqui, ó, deixa eu ver na minha própria fanpage aqui, vamos lá, vou, peraí, ocultar, vamos agora falar sobre, só um pouquinho, de, algumas coisas importantes aqui, ó, Editar página, atualizar informações públicas, o que que é isso? É aqui onde você vai ver, quando você quiser, ó, nome de usuário, alterar o nome de usuário da, 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 da página. Nesse caso aqui, eu não, eu não, eu não quero alterar, tá? Vai ficar facebook.com.barra espaço lounge ilha, tá? Mas eu poderia clicar nesse link aqui, ó, alterar nome, alterar nome de usuário. Clico aqui, tá? E digo qual o nome que eu quero, ó, espaço lounge ilha RJ, ó, verificar disponibilidade. Deixa eu ver, ó, tá disponível, tá? Só que ele avisa o seguinte, é, veja bem, você só pode fazer essa, essa mudança uma vez. Então ele pergunta, você tá certo de que quer fazer isso, tá? Confirmar ou cancelar. Então cuidado com essa história de ficar trocando o nome de página, tá? Você só pode fazer uma única troca, tá bom? Pra evitar que a pessoa fique trocando e, 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 e criando, ah, perfis e páginas, tá? Adoidado aí pela, pela internet, dentro do facebook, tá bom? Isso, isso, isso aqui até uma, uma certa política de segurança, ok? Vou cancelar aqui, eu não quero fazer a troca. Se eu vier, ó, na minha própria, na minha própria fanpage aqui, ó, Ó só, editar página, atualizar informações públicas, a mesma coisa, ó lá, ó, qual é o nome, que é o nome de usuário, qual é o nome do meu usuário? Facebook.com barra, clique H. Ah, eu poderia pegar agora e trocar facebook.com barra, em caso eu aprendo? Sim, poderia, mas, não vou fazer por quê? Porque eu já tenho uma série de vídeos dentro do youtube, apontando pra esse endereço aqui. Se eu trocar, eu vou perder muito visitante, ok? E também, é, é um grupo, né? Clique H, é um grupo. A gente faz criação de site, faz, é, é, cursos, ok? Faz, ah, marketing digital. Então, eu procuro agrupar tudo dentro de um nome só, até pra que tenha mais peso, né? Pra que no efeito final, você tenha mais peso, ok? Poderia aqui, ó, trocar, ó, a categoria da minha fanpage, tá bom? Não é interessante, eu não vou, eu não vou trocar, mas poderia trocar aqui. É uma, é, é, é um, é um, é um website de educação, tá? Um education website, tá? A gente tem alguma coisa mais interessante aqui. Ah, tá, tem sim, ó. É, gerenciar cargos administrativos. Aqui, ó, é onde você vai incluir alguém como administrador desse site, tá? Clico aqui, ó. Eu tenho hoje, como pessoas que podem, é, 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 postar, tomar conta da minha fanpage, Lucas Oliveira, ah, Elton Bezerra, que sou eu, tá? E isso aqui, que é um outro perfil que eu tenho. Se eu quiser incluir alguém, primeiro, são dois fatores. Esse alguém já tem que ter curtido previamente a página, tá? E aqui eu boto o nome da pessoa. Deixa eu ver aqui, ó, Ailton, ó, Ailton Neves, ele já curtiu, tá? Então eu escolho ele aqui, tá? Clico em salvar e vai pedir a minha senha, tá? Só botar a minha senha aqui. Opa, acho que eu errei. E clico em confirmar, tá? O Ailton recebeu agora, lá no perfil dele, uma informação de que eu o incluí como administrador da fanpage CliqueH. Então ele pode, ele pode ver tudo que eu tô vendo aqui, ó. Ele pode acessar o painel administrativo, fazer postagem, verificar relatório, pode, é, é, criar, é, criar o novo admin, tá bom? Então ele pode fazer, ele é um administrador, 100% administrador, tá? Criar público. Aqui eu vou falar na próxima aula, que é a questão do criar o anúncio, tá? Eu vou fazer uma, uma, uma simulação aí de criação de, 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 de anúncios. São chamados, é, Facebook Ads, ok? Então, vou ocultar aqui pra voltar ao normal a minha, a minha fanpage. Bom, gente, eu acho que era isso, tá? Era isso que eu tinha pra falar sobre o painel administrativo, tá? Ela é feita pra você que gerencia a página da empresa, tá? E você pode gerar relatórios, tá? Um monte de coisa pra mostrar pro teu cliente que você tá conseguindo fazer o teu, o teu, o teu trabalho lá. E fazer, e, 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 e fazendo o crescimento da fanpage dele. Ok? Abração e até a próxima aula. Abração e até a próxima aula.